No último treino antes do jogo contra o São Paulo, a preocupação foi com a parte física e técnica, prioridades para as jogadas e a movimentação principalmente no meio de campo, que é o setor de criação da equipe. É sempre dificuldade, mas a gente tem mandado bem os jogos, o time não tem perdido em casa, a gente sabe que as dificuldades vão existir, o adversário é graduado, é capacitado, mas a gente tem pretensões na competição, sonhos e está estabelecido aí uma ocasião boa para que você dê um passo importante. A equipe terá dois jogos seguidos em casa, oportunidade para somar seis pontos na tabela e disparar na classificação para a próxima etapa na Copa Paulista. Acho que sem dúvida, o apoio da torcida vai fazer muita diferença, a expectativa são as melhores possíveis, até porque temos dois jogos dentro de casa, a gente tem que fazer valer o fator campo e conseguir sair daqui com seis pontos nesses dois jogos. Primeiro jogo em casa, diante da nossa torcida, a gente tem que buscar o gol a todo momento e o grupo está confiante para isso, para buscar os primeiros três pontos na segunda fase e para dar uma arrancada aí na classificação. A preocupação continua sendo o goleiro Lucas Frigieri, titular desde o início do campeonato, na última rodada foi substituído por Paulo Vitor e ainda é dúvida para o desafio contra o Tricolor. Nós temos muito bons goleiros, muito bem treinados, então não existe uma preocupação iminente se ele estiver em boas condições, se a gente entender que o trabalho é dentro do seu melhor, é a possibilidade dele regressar, senão a gente tem profissionais que têm correspondido, inclusive na última partida, foi muito bem.